No Salmo 62, nós dissemos, cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. É com alegria nos lábios, com felicidade no coração, que nós participamos da Santa Missa, louvando e agradecendo a Deus. Quando o povo do Antigo Testamento se dirigia para o templo para prestar culto a Deus, iam cantando salmos. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria que deve cantar em nossos lábios, toda vez que nos dirigimos para a casa de Deus e participar da Santa Missa. A pergunta que Jesus fez hoje aos discípulos, há dois mil anos atrás, ele dirige a cada um de nós. É uma pergunta muito importante, de suma necessidade. Cada um de nós deve estar pronto para dar a resposta. O Santo Padre João Paulo II dizia, não basta responder o que os outros disseram. É muito fácil responder o que os outros já falaram. Mas é preciso dar uma resposta pessoal. Que brote lá do fundo do coração. Para nós, quem é Jesus Cristo? E o Papa dizia assim, que essa resposta já mudou a vida de muita gente. Dependendo da resposta que a gente der. Quem é Jesus Cristo para nós? Qual a missão que ele veio realizar aqui na Terra? E o que é necessário para sermos seus discípulos? Para sermos cristãos? Tudo isso está bem claro no Evangelho de hoje. Primeiro, quem é Jesus para nós? A palavra Jesus, de origem hebraica, significa salvador ou Deus salva. Através de Jesus, Deus veio até nós. Ele é a face humana de Deus para nós. E a palavra Cristo, em grego, que corresponde a Messias, em hebraico, significa ungido. E ungido é aquele a quem Deus confia uma missão. Deus enviou a Jesus com uma missão determinada. Ele veio para salvar o mundo. De modo que toda pessoa ungida recebe uma missão. No Antigo Testamento, Deus mandava ungir alguém para ser rei do seu povo, em nome de Deus. Outro era ungido para ser profeta. Outro para ser sacerdote. Então, Jesus foi também ungido com o óleo da alegria pelo Espírito Santo. Esta é a etimologia da palavra. Aliás, a palavra é sempre muito importante. O nome que nós temos, ele deve trazer sempre uma mensagem para a nossa vida. Por isso, a igreja recomenda aos pais, para escolher um nome adequado para seus filhos. Não colocar nomes exóticos, mas um nome bonito, que traga uma mensagem de vida para nós. Como o nome Jesus Cristo, que traz uma profunda mensagem para o mundo. Mas a resposta mais profunda, mais correta, saiu dos lábios de São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a verdadeira definição de Jesus Cristo. Enquanto Deus, ele existe desde toda a eternidade. Não teve começo e nem terá fim. É o que São João explica no início do seu Evangelho. No princípio era o verbo. O verbo estava em Deus e o verbo era Deus. De modo que Jesus é a palavra viva de Deus, o verbo eterno. E enquanto o homem, ele nasceu, veio morar conosco, foi gerado pelo Espírito Santo no seio virginal de Maria. São João explica isso também. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. De tal modo que Jesus é Deus e homem verdadeiro. Enquanto Deus, ele nos salva. Enquanto o homem, ele representa cada um de nós diante de Deus. Ele assumiu na sua natureza humana tudo aquilo que é nosso. Menos o pecado. E assim ele pode nos salvar. Pode nos reconciliar com Deus. Mas meus irmãos, qual é a missão que Jesus veio realizar entre nós? Jesus foi sacerdote, profeta e rei. Essas três funções no Antigo Testamento eram realizadas por pessoas distintas, separadas. Cada um exercia uma função. Em Jesus, as três funções são unidas. Ele exerce as três ao mesmo tempo. Enquanto sacerdote, ele deu a vida por nós. Morreu pregado na cruz. Oferecendo ao eterno Pai, o supremo ato de adoração. Abrindo para nós a porta do céu. Reconciliando o homem com Deus. Trazendo de novo a salvação e a vida. Vencendo a morte e o pecado. É o sacrifício da cruz. Que se renova todo dia aqui no altar, na missa. De tal modo que a missa é o calvário renovado. É o sacrifício redentor de Jesus. São Paulo, o autor da Carta aos Hebreus, registrou o primeiro pensamento que Jesus teve quando ele se encarnou no seio de Maria. Ele disse, os sacrifícios antigos não vos agradaram. Ó Pai, deste-me um corpo. Eis que venho para fazer a vossa vontade. E a vontade de Deus era salvar o mundo. Enquanto o profeta, Jesus anunciou a boa nova do Evangelho. Tudo que é necessário para a nossa salvação. Revelou os mistérios principais de Deus. Pregou o amor fraterno, a caridade recíproca. Mandou-nos observar os mandamentos da lei de Deus. Proclamou as bem-aventuranças lá na montanha. Mandou que a gente praticasse as obras de misericórdia. E tudo isso ele ensinou durante os três anos da sua vida pública. Revelando para nós as coisas de Deus. E enquanto ele foi também profeta, sacerdote, rei. Enquanto o rei, ele veio fundar o reino do céu. Não o reino temporal. Onde os mais fortes mandam. Mas ele veio trazer o reino de Deus. O reino espiritual. O reino da vida. O reino da espiritualidade. O reino da santidade. O reino da verdade. O reino da justiça. O reino do amor. O reino da paz. Essas são as características do reino que Jesus veio trazer para nós. Não é o reino da violência. Não é o reino das ideologias nefandas. Não é o reino da prepotência. Mas o reino do serviço. Eu venho não para fazer a minha vontade, disse Jesus. Mas a vontade de Deus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, à medida que a gente se torna servidor nos dos outros, nós nos tornamos o maior do reino de Deus. Meus irmãos, o que é necessário para pertencermos a Jesus Cristo? Para sermos seus discípulos. Fazer parte da sua vida. O evangelho termina trazendo para nós aquilo que é necessário. Em primeiro lugar, renunciar a si mesmo. Depois, tomar a cruz de cada dia e segui-lo. Então, a renúncia faz parte da nossa vida cristã. Quando a gente precisa de ter boa saúde, nós vamos ao médico e ele dá a receita. E às vezes é uma receita restritiva, mandando deixar renunciar a determinados alimentos, porque fazem mal para a saúde. Temos que ter uma alimentação mais adequada, de acordo com a necessidade de cada um. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que renunciar a determinadas coisas para poder viver bem a vida cristã. Para ter saúde espiritual. Para ter a vida da alma. Então, a renúncia significa isto. Abster-se de tudo aquilo que faz mal para nós. Que nos leva ao pecado. Determinados lugares, circunstâncias, pessoas. Determinados programas de televisão, de internet. Certas leituras que muitas vezes fazem mal para nós. São indigestas. Levam coisas ruins para a nossa alma. Então, a gente vai renunciando a essas coisas. Para crescer na santidade. Para que nada nos perturbe. Para que nada seja obstáculo. Mas que a gente possa voar para Deus com serenidade. Sem o peso das coisas más. E depois temos que levar a cruz de cada dia. É aquela que acontece conosco. A vida toda. A cruz do trabalho. O trabalho muitas vezes é cansativo. Muitas vezes tem que comer o pão com o suor do rosto. Um trabalho justo, honesto. A educação da família, que hoje é tão difícil. Tão perigoso. O mundo está tão cheio de coisas ruins. Há tanta gente destilando veneno de ideologias na cabeça de nossas crianças. Jovens, adolescentes. Muitas vezes formando uma geração agressiva, raivosa, revoltada. E os pais são aqueles que mais sofrem para educar o seu ser no mundo de hoje. É uma cruz. Mas a gente não pode deixar a cruz de lado, não. Temos que levar com coragem. Temos que exercer a nossa função paterna e materna. De educar da melhor maneira possível. É a cruz da doença que aparece sem a gente esperar, sem desejar. É a cruz da morte que também nos visita. Tudo isso faz parte da vida. E a gente vai levando com serenidade, confiando na graça divina. E a última coisa é seguir Jesus Cristo. E seguir Jesus é acolhê-lo em nossa vida. Aliás, São Paulo, na leitura de hoje, na carta aos Gálatas, diz assim, que nós todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós que fomos batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo. Então, seguir Jesus é dizer, ele é revestido de Cristo. É fazer que Jesus tome parte da nossa vida. Seguir seus ensinamentos. Colocar em prática sua doutrina. Viver de acordo com aquilo que ele deseja de nós. De tal modo que cada um possa dizer com São Paulo. Eu vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E Paulo fez isso a vida toda. E depois derramou o seu sangue por amor a Jesus. Viveu intensamente a sua vida cristã. Por isso eu dizia, para mim, o viver é Cristo. Meus irmãos, que este domingo de hoje nos ensine tudo isso. Quem é Jesus para nós? Vamos dar a nossa resposta bem clara, bem sincera, que brote do fundo do coração. E essa resposta, com toda certeza, há de mudar nossa vida também. Temos que ter esse encontro pessoal, físico, com Jesus. Vamos meditar na função, na salvação que Jesus veio trazer. A missão que Deus lhe confiou. E ao mesmo tempo, colocar em prática o que diz o Evangelho de hoje. para que possamos também sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Deus.